Olá, queridos, graça e paz. Hoje vou estar compartilhando com vocês um estudo sobre a pessoalidade do Espírito Santo. Amém? O Senhor nos chama para sermos cheios do Espírito Santo, de Deus. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 2, verso 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedissem que falassem. Amém, amados? A pessoalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem vontades. Amém, amados? Diferente do que falam algumas religiões. Amém? O Espírito Santo tem vontades. Aqui nos fala o texto que ele se manifesta como um vento. É uma pessoalidade. Ninguém sabe o caminho do vento. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ele se manifesta por meio do som. Amém? Porque o som, amados, transmite o Espírito. Amém? Qual o Espírito que temos ouvido? E outra característica que eu vou falar aqui. fogo. Amém? O Senhor se manifesta como fogo. O Espírito Santo habitando em nós é como um fogo. Livro de Jeremias nos diz que há como um fogo em nós. No nosso coração que não podemos conter. O fogo, ele espalha. Ele é uma chama. Amém? Uma característica que falo com vocês. Física e humana. O que é o fogo? O fogo, ele espalha. Amém? O fogo, ele queima. Só que aqui é purificação. Amém, amados? Livro de Mateus. Vamos lá. Mateus, capítulo 3. Vamos estar meditando aqui. Verso 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muitas traduções dizem que é prejuízo. Mas o Espírito Santo, amados, é purificação. Depois do seu arrependimento, na sua conversão, você será batizado com fogo. Você será purificado. O Senhor, amados, prova os seus amados por meio do fogo. Ele purifica, aleluias, os seus filhos com fogo. Com o Espírito Santo. E você terá as características do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, quando vem sobre nós, amados, e passa a fazer morada, ele tem vontades. As vontades do Espírito Santo passam a governar a sua alma e a sua carne. Antes, éramos seres amados, pessoas, amém? Destituídas da glória de Deus. Não amávamos a Deus. Não tínhamos as características de Deus. Não conhecíamos a pessoalidade de Deus. Hoje eu vou falar da pessoalidade. Continuando, já estou falando da pessoalidade do Espírito Santo. Amém? E a sua língua será como fogo. Amém? A oração, amados, em línguas é como um fogo no mundo espiritual. O inimigo de nossas almas não tem acesso à oração em línguas para edificação. Existe a oração em línguas de interpretação também. Existe a oração de língua estrangeira. Amados, existe na pregação. Amém? A edificação pessoal é como um fogo. Amém? Por isso, muitas pessoas, amados, muitas pessoas falam que crente é doido. Ah, ele está soprando, parece que ele está pulando. Por quê? É fogo. Como é que é uma chama? Ela estala, não é? Ela pula. Não é uma chama quando você liga o fogo? Amém? É uma chama quando você liga, acende um fósforo, quando você queima uma lenha. É como um fogo. É próximo disso. É uma característica, amados. Antes da fundação do mundo, o Espírito pairava sobre as águas. Ele estava na criação com Deus, com Cristo. Amém? É um só. Amém, amados? A trindade. Amém? Eu falo da trindade. Então, é interessante e é importante você saber que quando você recebe o batismo do Espírito Santo com fogo, a sua língua será como fogo no mundo espiritual. Amém? Porque Deus purifica a nossa língua. Ele purifica os nossos ouvidos. Ele purifica, arábalabaxei, os nossos olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, depois do arrependimento, o Espírito Santo te batizará com fogo. A sua língua promulgará a justiça. Amém? A justiça de Deus é como fogo. Amém? O que Deus decreta no mundo espiritual é como fogo. Amém? Porque o fogo, ele se espalha. O fogo, amados, ele continua aceso. Quando acendemos o fogo, amados, a chama, vemos que ela fica quente. Por quê? Aquela chama, ela, amados, ela consome, ela esquenta, ela permanece em você. Só que esse fogo aqui do Espírito Santo, ele não se apaga. Amém? Esse fogo, quando você é batizado com ele, ele não vai se apagar. São os dons espirituais. Autoridade no mundo espiritual. A sua língua será como fogo que ninguém pode conter. Só Deus, amados, pode. Arábaçou. Aleluias? Só Deus pode. Glória a Deus. Entenda, amados, e busque as características do Espírito Santo. Ele é uma pessoa e ele manifesta em nós. Amém? Porque ele habita em nós depois do novo nascimento. Glória a Deus. Que esta mensagem, essa palavra, esse ensino, edifique a fé de vocês. Se alguém aqui não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like. E aí Legenda Adriana Zanotto